Vamos falar dos leilões transmitidos pelo SBA. O canal do Boi transmitiu no sábado, domingo e ontem, três eventos da Fazenda Camparino do Zé Humberto Villela Martins, marca de referência na seleção do Zebu brasileiro. A marca vendeu mais de 500 animais das raças Nelore, Padrão e Mocho e também Cinde, machos e fêmeas. E a Camparino fechou as vendas em 2020, terminou a temporada de comercialização com um grande sucesso. Veja na reportagem de José Cunha. A força genética do Zebu que paga a conta. Essa não é uma frase qualquer, mas sim a máxima de quem norteia um trabalho de seleção criterioso e que está no mercado há cinco décadas, sendo hoje um dos mais renomados do país. Eu estou falando, é claro, de Zé Humberto Martins e da Fazenda Camparino. Eu nasci na fazenda, fui criado na fazenda, eu fui alfabetizado pela minha mãe na fazenda. Eu já fui para a cidade no terceiro ano primário. Então até lá eu vivi na fazenda e sempre fui apaixonado por pecuária. Apaixonado por pecuária e apaixonado por Zebu. E com tanta paixão assim, os resultados não poderiam ser diferentes. Cresceu, diversificou a produção e investiu pesado na qualidade genética das raças que cria. Nelore Padrão e Mocho, Cindy e Girleiteiro. Hoje o mercado quer tudo do gado. E eu acho que com a maior razão possível. Então eu procuro fazer o que cada animal pareça com a sua raça, se identifique muito com a raça, respeite os padrões racials de cada raça. E a gente sabe que precisa partir para as tecnologias. Hoje eu faço genômica, faço mensuração de ar de ouro de lomba, acabamento das idades certas, dos grupos de maneiras certos. Então a gente tem que acompanhar a evolução das coisas. Mas eu não abro mão, hora de lomba, do meu fenótipo, de ser menor, de ser do trinde. Eu respeito demais isso, você entende? No último final de semana, foram três dias de leilões divididos em etapas. Fêmeas Nelore e Nelore Mocho, Touros Nelore e Cindy e Fêmeas Cindy, que colocaram no mercado todas as características que o seu Zé falou. Beleza, funcionalidade, docilidade, fertilidade com precocidade, produtividade e rusticidade. Há mais de 50 anos trabalhando com a seleção de animais melhoradores, a fazenda Camparino é uma das principais referências da pecuária brasileira. E com todo esse sucesso, em três dias de leilões, foram comercializados mais de 500 animais com 100% de liquidez. O sucesso total, um evento comercializou 526 animais, 100% de liquidez, aumentamos o crescimento acima de 40% com relação ao ano passado, mostrando que a Camparino realmente está trazendo muita qualidade, muita genética no mercado, tanto no Nelore, no Nelore Mocho e na raça Cindy, hoje encerrando o último dia dos eventos da Camparino, com um evento extraordinário que foi o leilão do Cindy. Realmente, números aí que mostram a qualidade do gado da Camparino. Quando a gente vai fazer o leilão da Camparino, a gente se prepara bastante, trabalha muito, porque realmente é o Brasil inteiro, como a gente já falou, perguntando, procurando essa genética. E eu acho que o resultado disso são os tantos anos de seleção que o seu Zé tem, com tanto critério, com tanta paixão, ele vive isso, vive do boi, vive da genética, e trouxe a ele essa confiança do mercado. Então, o Brasil inteiro realmente busca, usa e aprova a genética da Camparino. Criatórios de norte a sul, de leste a oeste e até de países vizinhos, sempre aguardam com ansiedade pelos eventos da marca, o que demonstra toda a força da seleção Camparino. Hélio, você já é cliente da Fazenda Camparino, né? Sim, sim. A segunda, o ano passado, eu comprei bastantes animais da Camparino e esse leilão, estamos adquirindo mais duas doadoras dele também. A realização dos leilões ficou por conta da Conect Leilões, em uma parceria consolidada com a Fazenda Camparino e o Canal do Boi. Vire-se aqui! Vire-se aqui! A hora que a gente fala da Camparino, é chover no molhado, né? A Camparino hoje, ela é referência dentro do agronegócio, um trabalho muito consistente que o seu Zé Humberto faz, da Fazenda Camparino realiza. e é uma satisfação muito grande a gente estar realizando esse evento, Zé, por todo o contexto, né? E essa parceria que nós temos aí com o Canal do Boi, a Camparino, o Canal do Boi, Conect Leilões, as assessorias Carvalho, assessoria, isso é muito importante para nós. E aí, quando você junta forças, né, o resultado, com certeza, é sucesso absoluto. Nós tivemos agora, acabamos de realizar o leilão do Cinde, né? A raça que mais cresce nesse país. O Canal do Boi hoje é o canal oficial da raça Cinde, né? Faz aí 90% dos leilões da raça Cinde e sempre com sucesso total. Sucesso absoluto! Esta é a melhor forma de encerrar essa matéria, descrevendo aquela que é uma gigante da pecuária no Brasil. Então, terminando hoje a última etapa desses três dias que é com a raça Cinde, e correu tudo bem, foi bom, foi bom para quem comprou, foi razoável para mim que vendi. Então, eu acho que todo mundo vai ficar contente, eu vendi um volume razoável de gado. Então, acho que foi bom para o mercado e bom para mim. O Miri7, 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 o Miri7. Veja agora o resultado dos leilões da Fazenda Camparino, realizados pela Connect Leilões. A média para os 71 touros Nelore e Nelore Mocho comercializados foi de R$ 20.628. As 342 fêmeas Nelore e Nelore Mocho tiveram média de comercialização individual de R$ 11.494. Para os animais da raça sindi, raça zebuína sindi, os números ficaram da seguinte forma. Dos 54 touros comercializados, média de R$ 16.366. Fêmeas Sindi, média final de R$ 19.032. Segundo a Connect Leilões, foi registrado um crescimento de mais de 26% na comparação com as vendas em 2019 da Fazenda Camparino, nesse mesmo tipo de evento. Um total de 99 compradores em todo o Brasil. Esse foi o registro da comercialização. 99, quase 100 compradores levaram esses mais de 500 animais da Fazenda Camparino. Sucesso absoluto, absoluto do SBA, da Connect Leilões e da Fazenda Camparino.